Encostou! 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 Não foi convidado Mas quer sempre com você Ficando a sua alma Mandando aquele enharca Pro viola acontecer Encostou! Encostou! Faz uma fruta, firmar uma dor e vencer Tarrado no cagote, te puxar um baracai Levanta tua sorte Encostou! V�icilice! Assobração! Mãe com Defensão! Salário reduzindo o pagamento até o tempo Pra saída do palco, pedido de roubão Levedor do mundo, bravo estado com a miséria Chegando todo dia, torneando no rei PENCOSTO! PENCOSTO! Se eu trouxe uma briga, foi a tédia, não O diabo de arraia voadora, soco no coração Pelo menos no amor, todo mundo era verde e verde Não tem saber a cabeça, trabalhar na vila de mar PENCOSTO! PENCOSTO! Já listou na boca, quis pagar de sinistra Já de cara foi pra drama, espulham para o seu botão Uma bad de brisola, decidiu se suicidar Todo padeceu as rodas, sabe o que cê vai virar PENCOSTO! 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 PENCOSTO!